Salve, salve família! R15 com esse vídeo na voz, naqueles picos, naquelas crocâncias, naquela reação. Eu sei o que vocês pediram, eu sabia. Eu não tinha preparado. Agora é a segunda parte, né? O 3 e o 4. Speedzálida. Vamos ver se eles são mais speed com os outros. Chama a vida e vambora. Cara, de novo dando esse imônio. Eu sou muito saudável, claro. Só falta 2k no meu som. O resto, mano, só alegria. 2022, o bagulho é doido, certo? Seja um vídeo, respeito todo mundo. Igual fortaleza o seu amigo que estiver precisando o mínimo possível. Que bom, sacadeira. Eu tenho que tacar-lhe um óleo. Não tem um óleo. Tacar-lhe de cozinha minha. Não faça isso. Let's go, let's get it in papia, mano. Bem. Foi não? Quer estra-lhe? Make, 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 make. Hum! 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 Hi! 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 Caralho, mano. É um riffzinho. Ele está hiro. Oh! Porra! Ué! Tava demorando pra isso acontecer Tava demorando pra isso acontecer Agora vai, né? O que? Caralho, velho! Meu Deus! Que insano esse nome! Mano, vários vilões, né? Os vilões de Zainy Em geral, olha, hein? Mano! Caralho, velho! Tá muito bem Caralho, é muito, velho! É muito! Muito rápido, velho! Que foi melhor se preparar Pois saiba que o outro chegou Eu sou o carro Um médico que tem que tentar se aproximar Veja meus olhos é menos, meu laser vai te remar Ainda com mortalidade tem fucilão na chave Eu não vou pra gastar tudo que penso que não parar O domínio sanguinário também é um corte e tal Não dá demais, velho! Chega a dar um embrulho na mente, velho! É carro não Muito de speed flow, viado! Muito de speed flow, viado! Dá uma cansada! Tô pegando a maneira diferente, não é qualquer um que faz, né? Tô pegando a maneira diferente Des Taxi Tem que ter essa ideia de isso aqui Bicho é muito de pai, me brinco cair, esperança se esvai, Cê ficava atrás, apanhada faz demais, A originalidade e o mundo criado, vem crescendo, limita, Gente, amor é carregado, a parede é verdadeira, Eu vou te encontrar na frente da minha primeira forma, Você será condenado, que o sono é minha morte, Que ainda se rendeu, culpa de todos, eu sou o meu, Se não vive muito, que nem quando me confrei, Não fica forte, você me enfrentou, De uma grande lenda, aqui que fomei, Você é Saitama, eu vou te matar, Eu com essa força, finalmente encontrei alguém no meu nível, Quando minha força do mal pode chamar de bom, Saitama será de tu eu, Agora ele deu um relaxado, Não fica. Não fica. É aquilo que eu disse, né, família? Eu vou ser real, minha. Vamos para o próximo. Chega uma hora que enjoa, mano. Muito speed demais. O cérebro não consegue, tá ligado? Chega uma hora que enjoa, mano. Muito speed demais. O cérebro não consegue, tá ligado? Mas mesmo assim, mano, é difícil, né? Qualquer um que faz, mano? Mas mesmo assim, mano. Especial 2K, 2K, hein? Onde a gente chega lá? Chega não, chega. Chega mesmo. Confia. Olha aí. Amém. Amém. Hum, 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 hum Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum Pera, anime e basquete? Pô, é só um episódio É assim É assim Da hora Ei Não Ai Ah 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 Nossa, foi merida! Aaaaaah, não faça isso! Foi mal, mano! Acontece! O celular é mandado! Tem um bocado aí! Ei, ei! Tem que esperar! Caralho! É mesmo! Doido, velho! Uhul! Hum! Hum! O nome da Bodeza ali! O manga language. Hum! Hum! Cê não passa, incide na força, só bate na massa Rodeio o basquete, entre esporte de merda Não é mais pra mim, por ser que sou melhor Só jogo pra esmagar os meus oponentes Com o meu martelo de dor Eu já amo, macoto, neguia, me puxo Sem ter coroa, fico pro vídeo Com uma geração, todo instor, se o contra é à toa Kau, Yuki, o Ima, Yogi, Ryuga Os veteranos permanecem ação Jogando ao lado de cada membro, a militação Protígio dessa geração A caixa e seguro, o imperador absoluto Só a pressão faz você se curvar E eu tô mandando, você me obedece, se não que encara meu olhar O que? Muito slow Mentira, os perros Feste demais Mentira, os perros Feste demais O cara é o flash mesmo 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 O cara é o flash mesmo